Opa! Esse é o InsiderCast, eu sou Fábio Oliveira e hoje temos um tema super engraçado, será? Olha só, se você é profissional ou empreendedor e quer melhorar o seu conteúdo no LinkedIn, fica aqui com a gente. Excepcionalmente hoje, vamos usar essa introdução do InsiderCast copiando e colando um post. Não temos criatividade hoje, gente. Vamos apresentar o que o nosso convidado postou no LinkedIn. Eu vou até colar aqui, vou fazer a leitura. Criar conteúdo dá trabalho, mas ainda é o melhor jeito de vender o seu peixe. Então, toma um pequeno consolo. O início é sempre o mais difícil. Você já tem tudo o que precisa para começar. Ninguém sabe mais dos seus paranauês que você. Que tal começar falando sobre isso? Mas, por favor, conta sobre coisas que realmente aconteceram. Melhor ainda, se for falar sobre o que não deu certo, de gente vivendo num mundo mágico, do link Disney, já tá cheio. Deixa as fanfics para o escritor de ficção. Quer sair do lugar comum com o seu conteúdo? Então, acompanha a gente nesse InsiderCast que está imperdível. E para falar com a gente, a gente tem um autor desse texto aqui que eu acabei de falar, que é o Bruno Lacerda. Ele escreve no Banco Pan e fala, como diz ele, umas verdades no LinkedIn. Sim, ele tem o perfil menos coxinha do LinkedIn e usa memes para gerar conteúdo de qualidade. Ele engaja demais no LinkedIn. Bruno, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Eu nunca tinha ouvido um post meu ser declamado. Eu acho que eu preciso reescrever algumas coisas para pensar nisso no futuro. Poxa, Bruno, a gente morreu de rir na hora de ler o post e falar, vamos dar um copicola nesse InsiderCast, porque a gente está sem criatividade aqui e a gente vai querer sugar a sua criatividade hoje. E por falar em criatividade, a gente tem aqui o Cleiton Lúcio, um dos homens mais criativos quando se fala em luzes desse Brasil. E aí, Cleiton, tudo bem com você? E aí, Fábio, tudo bom? Bruno, obrigado por esse nosso convite. Eu acho que esse papo vai ser realmente interessante. Já é divertido, né? E falando em LinkedIn, até queria te fazer uma pergunta, Bruno, que é o seguinte, né? Por que nós devemos fugir do lugar comum no LinkedIn, que normalmente a gente chama de LinkedIn, e eu concordo com você, a gente estava conversando aqui no Bastidores, que o LinkedIn é muito sério, muito cisudo, e não necessariamente precisa ser assim. Mas por que a gente deveria fugir desse lugar comum? O que você acha disso? Cara, eu vou contar meio que pela minha história, assim. No meu caso, não era uma opção. Eu tive que fugir desse lugar comum, porque eu resolvi virar a chave. Eu já gostava bastante do LinkedIn, eu já postava lá. Só que eu resolvi virar a chave quando eu fui desligado da empresa que eu estava, antigamente, em fevereiro. E aí eu falei assim, cara, o processo seletivo não está funcionando para mim, eu não consigo mais ganhar meu currículo. Porque eu estava dando uma olhada esses dias, eu tenho 240 candidaturas no meu LinkedIn, e se eu recebi três respostas, foi muito. Então, o processo tradicional hoje, eu acho que não funciona, porque tem um monte de gente que interage com os meus posts, que também está um pouco insatisfeita, vamos dizer assim. E aí eu falei, cara, vou virar a chave. E aí eu tive uma ideia de um post, falei, eu postei lá que tinha uma vaga, temos vagas, e aí eu botei pequenininho embaixo para ser meu chefe. E aí o post viralizou, bombou muito, uma galera entrou em contato. E aí eu vi que, cara, você precisa assumir as rédeas da sua carreira. No meu caso, a produção de conteúdo me deu isso. Foi a primeira vez que eu pude escolher onde eu queria trabalhar, sabe? Foi uma sensação muito louca até. Tinha muita gente entrando em contato, muita gente fazendo proposta. E aí eu acabei tomando a decisão de ir para o banco, que é onde eu estou hoje. Então, eu acho que tem muita gente hoje fazendo mais do mesmo no LinkedIn, sabe? Você entra lá, uma coisa que eu não gosto, por exemplo, é a palavra ciclo. Cara, a humanidade só usa a palavra ciclo para duas coisas. Ciclos menstruais e ciclos lunares. E aí você entra no LinkedIn e é um monte de encerrei um ciclo, comecei um ciclo, não sei o que de ciclo. Cara, ninguém fala assim, ninguém. Então, tem muita coisa no LinkedIn que eu acho muito quadrada. Eu acho que as pessoas seguem um modelo que viram alguém fazendo e falam, ah, vou fazer igual, porque é uma rede social profissional, então preciso parecer complexo, preciso usar umas palavras difíceis. Sendo que eu particularmente acho que parecer complexo é completamente diferente de parecer profissional. Eu acho que quanto mais você enrola num assunto, mais me mostra que você não sabe o que você está dizendo. Quando você conhece de fato o que você está falando, você consegue explicar de um jeito muito simples. Então, eu resolvi trazer isso para o LinkedIn. Falei, cara, eu sou um redator, eu trabalho com redes sociais há algum tempo já. Então, vou começar a investir nesse perfil meu, sabe? É o primeiro trabalho que eu tenho que é 100%, sou 100% eu que faço. Eu crio briefing, eu crio, eu aprovo, eu dou meus feedbacks depois. Então, foi muito prazeroso. Eu acho que todo mundo devia tentar fazer um pouquinho essa coisa diferente, sabe? Porque já tem tanta gente fazendo igual aos outros que você não precisa de um esforço muito grande para quebrar esse ciclo, o ciclo aí, e fazer uma coisa que se destaque na rede, sabe? As pessoas falam, nossa, você é muito criativo, você faz umas coisas muito diferentes. Assim, agradeço o elogio, eu não sei lidar com o elogio, fico extremamente constrangido quando as pessoas me fazem algum. Eu acho que tem muita gente que me manda mensagem que deve achar que eu sou até um pouco antipático, mas não é, porque eu realmente não sei o que responder. Mas é porque o LinkedIn torna fácil você ser criativo, porque está todo mundo ali na mesma pauta, falando do mesmo jeito, que se você pisar um pouquinho mais para a direita ou para a esquerda ali, já começam a te ver, sabe? Nossa, olha isso aqui, fica de olho nesse perfil. Então, é mais ou menos isso que eu acredito. O LinkedIn não foi um termo que eu criei, queria muito ter criado, foi alguma coisa que eu vi no próprio LinkedIn, alguém brincando, zoando, e eu gostei tanto do termo que eu carrego hoje para a minha vida. Bruno, você falou em ciclo. Quando eu vejo aquele post, modelo do ciclo, meu ciclo na empresa tal terminou. agradeço imensamente por todo o aprendizado conquistado nesse período. Quando você vê que a pessoa está escrevendo isso, que ela está pula da vida com a empresa. Não, no LinkedIn ela fala isso, mas você vai no Twitter da pessoa, ela diz, tipo, a empresa maldita, finalmente me livrei, o livramento. Uma coisa que eu acho engraçado é, a gente faz esses... Eu estava pensando nisso hoje, mais cedo. A gente faz esses posts de ciclo, e aí, vamos supor que algum bombe muito, e aí uma empresa olha e fala, nossa, gostei desse profissional, vou contratar ele para ele fazer um post de encerramento de ciclo aqui. Então, o cara vai ficar uma semana na empresa e vai fazer um post falando bem de mim. Então, cara, é um... Assim, eu entendo um apego com as pessoas que você trabalhou, mas a relação trabalhista, na minha cabeça, pelo menos, não funciona assim. Fica artificial demais. Bruno, agora, falando em criatividade, eu queria que você falasse para a gente como as pessoas que vão postar em uma rede social como o LinkedIn podem superar a síndrome da folha em branco. E ser criativo, claro. Cara, eu queria muito ter uma resposta, mas eu confesso que eu, até hoje, não superei a síndrome. Eu até fiz um post sobre isso outro dia, e eu estou virando a pessoa que eu mais odiava, que é a pessoa que faz referência ao próprio conteúdo. Mas eu fiz um post falando que ideias não são como limões. Porque não adianta você ficar olhando ali para a folha, tentando espremer uma ideia, tentando espremer um plano minabolante. Não vai acontecer. Você precisa deixar a sua cabeça voar. Você, de repente, precisa fazer outras coisas. Então, tipo, empacou aquele bloqueio criativo, vai fazer outra coisa. No meu caso, funciona muito lavar a louça, arrumar a casa, esquemar uma comida, fazer alguma coisa diferente, sabe? Não sei se vai funcionar para você. Eu acho que funciona para mim, porque eu odeio muito tudo isso. Eu odeio limpar a casa. Eu adoro a casa limpa, mas eu odeio limpar. Lava a louça. Então, são atividades que a minha cabeça fica voando, sabe? O corpo está ali, mas a alma está em outro lugar, completamente diferente. Então, eu acho que a gente tenta muito bater de frente quando surge esse bloqueio, né? A gente tenta quebrar ele com a cabeça e fica batendo e martelando. Normalmente, porque tem prazo, né? As pessoas pedem coisas tudo para ontem. E eu acho que não funciona assim. Eu acho que você precisa deixar a sua cabeça acalmar, dar uma relaxada e deixar as ideias fluírem naturalmente. Não adianta, não sei, não existe uma fórmula, eu acho que tem uma fórmula mágica, uma coisa que, tipo, ah, se eu der três pulinhos ali no meu quintal, a ideia vem, não. Eu queria que fosse assim, queria muito. Ia tornar o meu trabalho muito mais fácil. Eu ia ser mais saudável, né? Porque ia ficar pulando no quintal o dia todo. Mas eu não acho que tem. E eu tenho uma certa implicância, assim, com coaches de criatividade, vamos dizer assim. Pessoas que querem muito te ensinar a ser criativo. Então, eu acho que se eu preciso te dizer como ser criativo, você não está sendo criativo. Você está entrando no formato, você está entrando no modelo que eu estou te vendendo. Então, eu não estou produzindo pessoas criativas, eu estou produzindo um monte de Bruno. E eu não quero uma linha de produção de Bruno. Eu acho que um já é o suficiente para irritar a CEO e RH no LinkedIn. Bruno, você foi falando e eu fui lembrando de vários posts, né? Até trazendo um pouco do que o Fábio falou lá, do fim dos ciclos. E tem vários outros posts, assim, que eu brinco um pouco com o pessoal em off, né? Porque a gente não pode ficar sacaneando todo mundo no LinkedIn. Mas, por eu ser de fora do LinkedIn, eu acabei entrando esse ano porque eu não trabalhava muito no mundo corporativo. Eu sou mais da parte de desenvolvimento humano e marketing digital. E aí você falou dos coaches, realmente. Hoje em dia tem coach de tudo. Tem algumas técnicas que te ajudam. E você falou de uma técnica que, na sua fala, carregou. Que é você fazer coisas que realmente te desconectam. Te desconecte das coisas que estão te preocupando ou te ponha nas coisas que você sente prazer. Então, por exemplo, no meu caso é musculação. Se eu ficar uma semana sem musculação, caraca, eu fico estressado, deprimido e mal-humorado sem motivo nenhum. Mas, assim, outra coisa que eu queria até aprofundar com você em relação à criatividade é realmente aquele lance da pastelaria, né? Que todo mundo quer tudo pra ontem. Tanto no mundo corporativo, quanto na vida pessoal. O mundo parece que quer que você faça 10 mil posts no dia, 25 stories no Instagram. Tem até uma lenda agora que fala... Eu não sei se é lenda ou se é verdade. Mas pro seu perfil ficar relevante, você precisa ter 20 stories no Instagram. Cara, quem faz 20 stories no dia no Instagram? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como a exigência de querer tudo pra ontem acaba estragando a criatividade. Cara, é complicado, assim. Porque eu vim de agência, né? Eu trabalhei durante muito tempo da minha vida em agência. E a agência tem esse problema. É tudo pra ontem. Você chega... Eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Você termina de trabalhar hoje e amanhã já vai ser uma surpresa nova, sabe? E eu não acho que isso seja muito bom, sabe? Eu acho que... A gente se acostumou a trabalhar assim porque tem que entregar, tem que pagar boleto, tem que... Eu tenho que fazer o meu. Mas eu não acho que seja positivo. Eu acho que quando você aperta o prazo e você faz com que a pessoa te entregue algo numa urgência, você... Ninguém vai sair muito feliz dessa história, sabe? Eu acho que a pessoa que entregou não vai estar 100% satisfeita com o trabalho que ela fez. Você não vai estar 100% satisfeita com o que foi a ideia e o que você esperava mais. Então, eu acho que as pessoas estão tentando focar muito em... O máximo possível que você consegue entregar no menor tempo. E eu acho que não é assim que devia funcionar, sabe? Hoje, a minha produção de conteúdo pessoal ela é muito espaçada. Eu tenho posts aí... Eu fui trabalhando durante um tempo, né? Hoje em dia, eu estou postando acho que três vezes por semana só. Então, isso deixa eu criar uma base ali de posts um pouco maior. Então, hoje, se eu parasse de vez, assim, ah, não quero mais ligar o computador, eu ainda tenho um post aí para, sei lá, uns dois, três meses, talvez. E eu gosto de trabalhar assim, sabe? Porque eu deixo essa gordurinha e aí, quando vem uma ideia, assim, que eu, sei lá, estou jogando videogame e eu, putz, isso aqui dá um post legal. Aí eu paro, vou lá e faço e vou jogando nesse banco. Não funcionaria para mim se eu tivesse que decidir o que eu ia postar no dia anterior, por exemplo. Às vezes, eu tenho um pouco essa dúvida, né? Porque eu tenho um monte de coisa e eu fico, nossa, o que vai hoje? O que vai amanhã? Mas se eu tivesse que criar um conteúdo de hoje para amanhã, ele não seria tão bom para mim quanto tendo esse tempo, sabe? Quanto, às vezes, eu faço um post, mando para umas pessoas, aí o galera dá uns feedbacks e aí eu deixo a poeira um pouco abaixar, assim. E aí eu vou pensando em melhorias de o que eu posso fazer ali, o que podia ser melhor, mudar a palavra, mudar o termo, fazer uma brincadeira, fazer um meme, fazer um etc. Então, eu gosto muito de ter tempo para trabalhar nas coisas, eu não gosto de nada de muito imediato, né? Tipo, ah, surgiu essa emergência aqui. Eu acho que quando tudo é emergência, nada é emergência, cara. Você não tem uma priorização, você não tem um planejamento, claro, e aí você começa a se atropelar, porque você não sabe o que você está fazendo, você está todo dia apagando incêndio. E qualquer trabalho que você tenha que apagar incêndio todo dia não vai funcionar, cara. Eu acho que nem um bombeiro deve apagar incêndio todo dia. Deve ter um dia que ele fica lá no quartel de boa, sabe? Bruno, tem uma outra síndrome que é chamada da síndrome do resultado rápido. Você até falou disso em um dos seus posts, que é aquele problema do imediatismo. Todo mundo começa a postar hoje e já quer ser um LinkedIn top of voice amanhã. É uma síndrome que ataca, todo mundo ataca a gente também, porque a gente quer fazer uma dieta, a gente começa a dieta na segunda-feira, na quarta, já que está magrinho. Ou a gente quer ir para a academia, no segundo dia da academia, a gente quer levantar 50 quilos no supino. Então, eu queria que você falasse, Bruno, quais são os maiores erros, além do imediatismo, para quem começa a trabalhar os perfis no LinkedIn hoje, na sua opinião. Cara, eu acho que... Fazer o que todo mundo... É o que a gente falou no início. Fazer o que todo mundo está fazendo, para mim, é o principal erro. É você querer se destacar fazendo mais do mesmo. Inclusive, é a definição de insanidade. Você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa todo dia. Tem outra coisa que eu acho muito ruim, que eu chamo de colocar um terno no seu conteúdo. O que isso quer dizer? É você engessar ele de uma forma, você tentar parecer muito profissional e tornar o seu conteúdo uma coisa que não dá para engolir. Eu tento... Eu sei que é um funcionário para todo mundo isso, mas eu tento muito, sempre que eu preciso me comunicar no meu perfil pessoal, fazer minhas coisas, falar como se eu estivesse conversando com alguém no WhatsApp. Como se eu estivesse conversando com alguém numa mesa de bar. Porque essa coisa de a comunicação precisa ser séria, precisa ser... Cara, não precisa. As melhores conversas que a gente tem na nossa vida talvez não sejam uma mesa de bar. Se for, eu entendo. Algumas das minhas foram. Mas é leve, é descontraído. Eu acho que a gente cobra muito do nosso conteúdo e quer que ele pareça algo que a gente não é. E aí fica uma coisa muito louca. É tipo você contratar um Ghostwriter. Cara, se o seu Ghostwriter for muito bom, ele vai conseguir traduzir o que você pensa, só que dito de um jeito melhor. Mas existe um cenário em que o Ghostwriter começa a falar um monte de coisa incrível que você não vai dar conta de bancar na sua vida, pessoal. Então, vai rolar um momento em que vão te chamar para falar, sei lá, num podcast. Vão te convidar para um podcast. E aí, quando você for falar, vai ficar aquela sensação de nossa, mas os conteúdos dele são tão bons e o que ele falou foi tão ruim, sabe? Então, para evitar isso, a dica que eu sempre dou para todo mundo é, cara, seja você. eu acho que tem que ser autêntico. Eu acho que o seu... É o que eu falei, todo mundo tem um Paranauê. Fala sobre o seu Paranauê do seu jeito, da sua forma, do jeito que você se sente confortável. Porque, no final das contas, o primeiro fã que o seu conteúdo, o seu trabalho precisa ter é você. Se você não gosta do que você está produzindo, se você não gosta do que você está fazendo, das entregas que você tem tido, é um problema. É um problema que você precisa desenvolver e não existe quantidade de likes suficiente no mundo que vai suprir essa sensação de podia estar fazendo diferente, podia estar fazendo melhor, podia estar fazendo isso ao invés daquilo. Então, seja seu primeiro fã, sabe? Vai lá, crie o seu conteúdo e goste muito dele. Goste o suficiente para não precisar da validação externa. Vai chegar um momento que a validação externa acaba vindo. Eu entrei no LinkedIn e comecei a fazer meme porque eu queria botar para fora umas frustrações, sabe? Eu estava estolaço com o processo seletivo e com o RH e falei, cara, eu preciso fazer isso porque senão eu vou enlouquecer. Tem um monte de gente aqui falando sobre RH humanizado no LinkedIn que eu acho uma ironia porque RH já tem humano no nome, então, recursos humanos humanizados. e eu falei, cara, vou quebrar esse um fã de conto aqui porque, pelo menos para mim, não foi assim. Pelo menos para mim a experiência não foi boa. Para mim, eu não estou vendo essa positividade tóxica toda aí que as pessoas estão falando. Eu acho que tem muita gente que tenta parecer mais feliz do que é de verdade, assim, né? Na rede social como um todo. mas no LinkedIn eu fico com a sensação de que toda empresa é perfeita, toda carreira é meteórica, toda empresa vira um unicórnio da noite para o dia. E a gente sabe que não é. A gente sabe que tem problema, a gente sabe que tem treta, tem intriga, tem uma série de coisas que não vão para lá porque as pessoas acham feio, porque erro feito do seu sucesso, sei lá o que as pessoas acham. Eu aprendi muito com os meus erros e toda vez que eu posso falar sobre eles, eu falo. Então, cara, seja humano, para de pensar em algoritmo e pensa nas pessoas que estão ali lendo o que você está falando. Eu faço isso todo dia. Eu tento pensar muito em algoritmo. É foda, né? Porque aí você diz ah, mas você tem um post com mil curtidas, sei lá. Aí é fácil falar que você não olha para o algoritmo. Mas cara, todo mundo começa com zero conexões no LinkedIn. Então, da mesma forma que você vai começar a produzir seu conteúdo agora, eu também. e eu já produzi conteúdo que teve cinco curtidas. E a vida é assim, você vai tentando, você vai errando e você vai aprendendo. Não tem muito segredo, não. Bruno, você acabou respondendo a minha pergunta, né, de que é como encontrar a sua própria voz. Eu acho que é ser autêntico, né? Eu vou até convidar o Fábio aqui para entrar no bate-papo porque eu preciso de uma opinião do meu sócio aqui, né? Porque é um casamento. Vou falar em sócio, a gente tem que fazer um parênteses, né, Cleiton? Pode falar. A Barra Rodrigues está em Aspen hoje, esfriou, ela pegou a malinha dela e foi para Aspen. Acho que a gente acabou não comentando isso no episódio. Exatamente. Ela está fazendo falta aqui. Mas assim, Bruno, o que eu queria te falar é o seguinte, né? Aí o Fábio, eu vou vir pela big expressão do Fábio, se eu devo ou não continuar falando. Você foi falando de autenticidade e tudo mais, cara, é muito evidente as coisas que a gente vê no LinkedIn de que a gente fala, meu, está forçado isso aí, né? Eu via muito uma reação, isso aí aconteceu de verdade? Eu queria essa reação. Porque tem coisa que eu li e falo, cara, isso não aconteceu, com certeza não aconteceu, por que você está falando assim, sabe? Tem um post que eu vi, aí o Fábio, eu vou ver pela reação dele, se eu continuo a falar ou não. Tem um post que eu vi que era assim, era um CEO de empresa falando que ele, nos momentos que ele tinha, nos poucos minutos que ele tinha ali de sem compromisso, ele andava de bicicleta dentro do escritório. Esse é o primeiro post. Aí eu olhei aquela foto e falei assim, mano, sério? Você anda de bicicleta dentro do escritório? Você é bichão, hein? Você é o cara, hein? Tinha outro, que era de um outro executivo do Level C, que falava que conhecia todo mundo da empresa até o controlador de tráfego da entrada da empresa. E a pessoa falava que chamava o controlador de tráfego pelo nome e eles davam um bondinho para o outro. Aí eu falei assim, sério? Verdade? Será que é verdade isso mesmo? Cara, é muito Walt Disney, só faltou ter a Branca de Neve ali embaixo, uns emojis, alguma coisa assim. Porque, cara, a gente sabe que não é assim da vida real, entendeu? Então não precisa forçar. Poxa, pode até ser, mas é aquele lance, né, de probabilidade de ser menos de 1%. Então, poxa, né? Se os exemplos do Level C, se vocês não têm uma vida humana, posta só os resultados da empresa. Ninguém vai te crucificar por isso, porque o seu trabalho realmente é dar resultado para a empresa. Não precisa pagar de pessoa legal, divertida e descontraída. Eu acho assim que... E isso fica muito evidente. E vai ficar cada vez mais evidente, porque a próxima geração que está vindo aí, que eu já tenho 34 anos, então já não sou novinho, eu sou já... Eu sou um jovem velho no mundo corporativo. Mas o pessoal de 20 anos que está vindo aí, eles pegam muito rápido quando é mentira. E quando é mentira, você vai virar meme. E quando você virar meme, você não vai gostar nem o porco. Entendeu? Se você mentir no seu LinkedIn, você aparece no meu. Já aviso logo. Aí sim. Aí já era. Está na mina, acabou. Então, por favor, se você não anda de bicicleta dentro da empresa, não fala que anda de bicicleta. Não tenta dar uma de cu. Não tenta dar uma de descolada. Só posta um número lá, é só isso, entendeu? Deixa para os seus funcionários que são mais descolados fazerem essa parte. Porque fica engraçado. Para não falar feio, fica engraçado. É só isso que eu queria dizer. Durante muito tempo, cara, foi o que funcionou. As pessoas faziam essas... Contavam essas histórias de fantasia e todo mundo comprava. Todo mundo falava, nossa, que incrível, assim, preto. Vendiam muito aquela ideia de vestir camisa da empresa. E, cara, as pessoas foram comprando. Durante muito tempo, compraram o LinkedIn. Então, as pessoas, hoje, em outras redes sociais, falam que o LinkedIn é a rede mais tóxica do mundo. Eu que tenho uma experiência muito de Facebook, eu entrei esse ano, como eu disse no começo do episódio, eu olhava as coisas assim, eu falava, nossa, mas espera aí, essas pessoas são tão assim, tão lindas e maravilhosas. Eu vi um post de discussão sobre política, eu falei, cara, não tem um padrão aqui de rede maravilhosa. Aí, depois que eu comecei a entender que o pessoal fica com medo, né? Ele caiu. Esperar um pouquinho que ele volta. Mas é a LinkedIn, né? Cara, tem muita coisa. Tem um que eu vi, outro dia, o cara falava que a vaga era de salário 4 mil, a moça pediu 2 e ele estava se vangloriando por ter dado os 4. Eu falei, cara, o que é isso, cara? O que é isso? Que mundo vocês vivem? Outro post bem clichê é quando a pessoa fala, olha, estou pelo meu propósito. Estou ganhando menos, mas estou pelo meu propósito. Também tem muito desse. A gente pode enumerar vários. Pô, me ligaram aqui o Telemarketing. Itaú, eu vou pagar vocês um dia. Calma, espera um pouco. Mas, Bruno, é incrível assim, como eu estava falando, como eu vim do Facebook, eu via muito o ambiente tóxico lá no Facebook e eu ficava assim, meio que encantado no primeiro momento, não tem palavrão, não tem xingamento, mas depois eu vi aqui, tipo assim, as alfinetadas eram um pouco mais sutis, mais xingas ali no LinkedIn. Mas hoje em dia ela tem palavrão. Hoje em dia você entrar, a galera já está desblocada. Agora, imagina em 2022 como é que vai ser. Eu acho que a dor estourou, cara, eu fico com essa sensação às vezes, as pessoas me mandam mensagem tipo, nossa, você revolucionou o LinkedIn. Eu falei, não, cara, eu não acho que eu revolucionei nada, eu acho que as pessoas só acordaram e eu acordei junto com elas e por acaso o meu conteúdo fala sobre dores que estava todo mundo sentindo durante um bom tempo. Exatamente. Fábio, vou deixar com você agora aí, pode tocar, tá bom? Beleza. Bruno, a gente tem aqui para falar com você da questão de ser genuíno. A gente estava comentando antes da pergunta, você até chegou a comentar que as pessoas precisam ser mais genuínas quando se forem posicionar em uma rede social como o LinkedIn. Mas a pergunta que eu te faço, o meme funciona para todo mundo? A pessoa tem que entender quem ela é primeiro porque provavelmente a pessoa tem que ter perfil para fazer meme. Não adianta eu sair fazendo meme a torta ao direito e não ser genuíno também. Cara, eu terminei o meu MBA agora e o meu trabalho final foi sobre memes, então eu sou pós-graduado em memes, agora eu me sinto um especialista para falar sobre o assunto. Eu acho que não, eu acho que assim, a resposta curta e grossa é meme não é para todo mundo. Tem gente que é mais sério, então não adianta você construir toda a sua persona em cima de uma seriedade e do nada é botar um tweet lá na sua conta e achar que o engajamento vai ser o meio, achar que as pessoas não vão estranhar, que não vão achar que foi um hack, sei lá, alguma coisa assim. Então, você precisa encontrar o que funciona para você. É um conteúdo que tem que parecer você. Se você enviar um grupo de amigos no WhatsApp, ele tem que parecer você se for um post do LinkedIn. Conforme você for fazendo, você vai chegar no ponto porque eu recebo muito esse tipo de feedback hoje. As pessoas falam, nossa, eu bati o olho e eu sabia que era coisa sua. Isso acontece naturalmente quando você vai botando a sua digital ali nas coisas, você vai botando o seu jeitinho de fazer em tudo que você faz. Então, eu acho que não usaria mesmo se você for muito sério e está tudo bem querendo ser muito sério. As pessoas às vezes falam, nossa, queria saber escrever que nem você. até aí, eu, Bruno, queria saber escrever que nem advogado. Você já viu um advogado escrevendo? Já viu as palavras que eles usam para dizer, ah, o cara entrou na casa do fulano. Nossa, eles usam humilhante, nossa, umas coisas que eu não consigo nem começar a conceber, sabe? Então, todo mundo tem aí uma certa escrita criativa, vamos chamar assim, só usam para coisas diferentes. Então, encontra aí o que funciona para você. se você for uma pessoa 100% séria o tempo todo, se você for aquele o rabugento do divertidamente, vai lá, bota a sua cara, porque você vai encontrar uma audiência para isso. Tem audiência para tudo hoje em dia. Tem uma coisa que eu pensei muito quando eu estava começando a produzir conteúdo, que é encontrar o menor nicho, o maior nicho possível. O que isso quer dizer? Eu sou um redator, então, eu poderia falar sobre redação, mas é um nicho muito pequeno, é um assunto que é para poucas pessoas. Dentro de redação, quer dizer, acima da redação, no guarda-chuva, tem a comunicação, que já chega um pouquinho mais gente, mas ainda assim não é para todo mundo. E aí tem um outro guarda-chuva acima desses dois, que é a criatividade. Eu falei, cara, é isso, eu sei uma coisinha ou outra sobre criatividade, vou fazer post sobre isso, porque é um assunto que eu sei e é um assunto que serve para muita gente. Então, independente da sua carreira, independente da profissão que você tenha, você vai precisar de criatividade em um momento ou outro, em uma hora ou outra. Então, eu falei, é isso. Então, a dica que eu costumo dar para as pessoas é encontre o seu maior nicho possível, encontre um assunto que você vai poder falar sobre com propriedade e que vai atingir o maior número possível de pessoas, porque aí mais gente, mais pessoas vão se identificar com o que você está dizendo, e torna um pouco mais fácil esse processo de crescimento e esse processo de encontrar sua voz e se tornar uma autoridade sobre algum assunto específico. Bruno, agora eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais pessoal, que é a dos desafios. Normalmente, a gente pergunta para os nossos entrevistados quais foram os seus maiores desafios, tanto pessoais quanto profissionais e o que você aprendeu com esses desafios? Essa pergunta, normalmente, é para inspirar a nossa audiência, para que elas entendam que sim, existe um ser humano por trás do crachá e que todo mundo tem problema e que todo mundo tem suas agilidades e ainda assim consegue superá-las. Então, eu queria saber um pouquinho de você. Cara, no âmbito pessoal, se eu chegasse para você e falasse que eu tive alguma dificuldade, algum problema, eu ia estar criando uma fanfic do LinkedIn, porque eu não tive. Eu vim de uma família de classe média para alta, então, nunca faltou nada lá em casa. eu consegui bolsa para fazer minha faculdade, eu consegui bolsa para fazer minha pós, então, não tive dificuldade no âmbito pessoal, não teve um grande desafio. Foi muito fácil para mim, jogando a real aqui com vocês, foi muito fácil, eu tive as coisas muito de mão beijada e eu acho que é um pouco por isso que hoje eu sou meio rebelde, porque eu sinto que todas as pessoas que não têm o direito de postar o que elas pensam de verdade no LinkedIn, porque sabem que o patrão vai mentir, porque sabem que pode prejudicar a carreira, seja lá o que for, é por essas pessoas que eu posto. Eu falo, cara, eu estou em uma posição mais confortável, a empresa me dá liberdade para falar as coisas que eu penso nas redes sociais e tudo mais, então, eu falo. Então, eu recebo muita mensagem disso, eu disse, eu queria curtir seus posts, mas eu não faço isso porque eu tenho medo do meu chefe, eu tenho medo de fulano ver. Então, cara, eu gosto de pensar que eu sou esse porta-voz não autorizado do proletariado, sabe? Ninguém me elegeu, mas eu vou falar aí o que a gente está pensando e as nossas dúvidas. Isso, e na parte profissional, cara, eu acho que eu acho que o modelo tradicional de trabalho nunca foi muito a minha, sabe? Eu sou publicitário numa família de engenheiro que já causou uma certa estranheza, eu sou a monografia sobre games na faculdade, eu sou a pós sobre names no meu MBA, então, eu acho que toda vez que tem uma galerinha que eu chamo da turma do tem que, que é aquele pessoal que chegava, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que ser mais que nem o seu primo, você tem que ir para uma carreira de verdade, e foi muito engraçado, por exemplo, quando eu cheguei aqui meus pais, eu falei, passei na faculdade, eles ficaram muito felizes, eu falei, para fazer comunicação, porque eles deram aquela murchada, tipo, comunicação, é tipo, jornalismo, eu falei, não, publicidade, eu acho que na cabeça deles até ficam felizes não ter sido de cinema, porque para eles cinema ia ser muito pior, mas eu acho que para mim o grande desafio profissional foi encontrar o que ia funcionar para mim, porque eu saí do colégio com uma ideia muito fixa na cabeça, porque eu sou um redator ófão de comercial de cerveja, o que isso quer dizer? Que eu decidi ser redator na época que a Brahma estava vendendo cerveja com o Siri, e aí eu pensava, cara, eu quero ser a pessoa, que senta numa sala com um monte de gente engravatada e fala para eles, eu vou vender cerveja, a sua cerveja, usar num Siri. Eu achava isso incrível, eu achava a ideia, essa disrupção, embora na época eu nem usasse essa palavra, eu nem sabia o que essa palavra queria dizer, mas eu achava isso incrível, eu queria ser essa pessoa. Então, durante toda a minha carreira, eu lidei com algumas insatisfações, tipo, eu cheguei na agência e eu descobri que agência não era muito o que eu queria. Aí eu fui trabalhar com games e descobri que games também não era muito o que eu queria. E aí eu fui trabalhar com educação, que era uma coisa que sempre me brilhou o olho, descobri que as pessoas no mercado de educação são, no mínimo, problemáticas. Então, o meu grande desafio sempre foi me reinventar. E assim, coragem nunca faltou, porque, cara, por exemplo, quando eu estava buscando recolocação, agora, recentemente, em fevereiro, e eu comecei a aloprar e virar a chara. Falei, cara, não vou me demitir de novo, eu estou no olho da rua, não tenho nada a perder, vou fazer minhas coisas. Então, eu acho que também não tive muitos desafios profissionais, foi mais ter coragem para ir lá e mudar, falar, cara, não estou gostando desse rumo, não quero esse rumo para a minha vida profissional, vou virar 180 graus aqui e vou embora, vou tocar meu barquinho e hoje eu estou muito feliz com o rumo que as coisas tomaram. Tive percalço de um caminho, essa desilusão com todos os mercados em que eu já trabalhei, mas eu acho que você tem que ter coragem de mudar a sua carreira de 180 graus se for à sua vontade, porque ninguém merece um trabalho que a gente fique infeliz, é uma coisa que a gente não gosta de fazer. A gente passa muito tempo no escritório, muito tempo trabalhando para ser uma coisa que te deixa estourar, sabe? Poxa, Bruno, a gente tem uma notícia ruim para dar para você, a gente não gravou o podcast. Brincadeira, gravamos sim. Não, imagina, eu dei respostas tão boas, eu não queria conseguir fazer isso de novo. É que, assim, como você é pós-graduado em meme, eu queria fazer uma piada, não sei se pegou, acho que não colou muito essa piada para você, vou fazer um meme sobre essa sua fala, pode deixar. Bruno, a gente está aqui caminhando para o fim desse episódio do Insidercast. Cara, foi muito legal falar com você, foi muito diferente da maioria dos entrevistados que estiveram por aqui nesse Insidercast. A gente adorou esse papo contigo, só que antes de ir embora, se você puder deixar o teu recado final e, claro, a tua rede social principal, o LinkedIn, para a galera acompanhar teu trabalho. No LinkedIn, você me acha como o Bruno Lacerda, não é difícil encontrar, porque é uma foto com o da Maranhão, eu adoro amarelo, uma coisa que vocês vão poder reparar, se olhar três posts, três últimos posts, todos eles vão ser amarelos. E o recado final, cara, eu acho que, se possível, e eu sei que para muita gente não é, então, cara, se não for o seu caso, relaxa que super que eu entendo. Mas, se possível, assume a rédea da sua carreira, cara. O processo seletivo hoje no Brasil não está funcionando. Vai ter muito RH que vai bater falando que absurdo que você está falando. Cara, não está. Não está. Só você ver aí a quantidade de gente insatisfeita nos comentários dos meus posts. Outro dia, alguém falou que virou um saque de reclamação de RH nos comentários dos meus posts. Então, não está funcionando. Não adianta você tentar me formar e ser do contrário que eu estive do outro lado. Então, assume a rédea da sua carreira. O jeito que eu encontrei de fazer isso é com a produção de conteúdo. E outro dia, eu vi um tweet que é muito real, que é desleal que hoje em dia a gente tenha que virar meio que influenciador da nossa carreira para ganhar destaque no mercado de trabalho. Eu acho, eu concordo super com isso. Mas é o jeito que as coisas estão, sabe? Não vai adiantar a gente reclamar muito disso. Eu não acho isso bom. Acho bem ruim, para ser sincero. Estou tentando não xingar no podcast. Eu ativei o meu modo aqui, é politicamente correto, então estou tentando não usar muito palavrão. mas, cara, você precisa fazer o que... Você precisa inverter o processo de ativo. Você precisa fazer as pessoas virem atrás de você porque sabem que o seu trabalho é muito bom. E a forma de fazer isso é falando sobre o seu trabalho. Eu estava pensando uma coisa esses dias que é você, hoje, precisa de mais coragem para não falar nada sobre o seu trabalho do que para falar. Porque quando você não fala nada, você está partindo da ideia de que todo mundo vai te encontrar magicamente. Porque as pessoas vão falar sobre você sem que você precise se anunciar, sem que você precise fazer a sua autopromoção. Eu acho corajoso. Se esse é o seu caso, cara, vai fundo. Admiro muito a sua autoestima. Eu não tenho essa autoestima. Então, eu preciso falar sobre o que eu faço, eu preciso falar sobre o meu trabalho. Mas é basicamente isso. Eu acho que você... Existem muitas maneiras hoje de você virar um protagonista, de você fazer o seu trabalho ser reconhecido. Então, seja qual for a maneira que você quer encontrar, só vai. Não fique esperando que... Ah, quando eu precisar de uma recolocação, aí eu vejo. Não, cara. Já vai construindo antes. Porque, quando você precisar, você vai ver que é muito mais difícil ser criativo e contar sobre as coisas quando está chegando o boleto, mas não está chegando o dinheiro. Que foi uma situação que eu passei durante um mês só. foi só um mês e eu já fiquei desesperado. Então, imagina essa galera que está aí há um ano, dois anos e o pessoal ainda fica cobrando que eles sejam criativos. Pô, não, né? Menos. É isso. Cara, realmente, sem dinheiro, a criatividade vai... some, desaparece. Cara, foi sensacional o papo com você porque é muito raro encontrar isso no mercado corporativo. por incrível que pareça, se devida-se fácil. Pessoas humanas que falam sobre coisas humanas que tem dias que, por exemplo, estão de mau humor e tudo mais. Mas o que acontece na rede social hoje em dia, não só no LinkedIn, mas é uma coisa assim como você falou, eu percebi na sua fala, que todo mundo é maravilhoso. Parece que virou a Disney World em todas as redes sociais. Tirando o Facebook. Facebook não. Mas, por exemplo, é raríssimo você encontrar um Instagram com fotos normais ou uma pessoa que aparentemente é normal. Todo mundo tem um futuro maravilhoso, todo mundo está num carro hiper de luxo, todo mundo está vivendo a vida alucinadamente e tudo mais. Aí você olha aquela foto e fala, cara, minha vida é tão comum e tal. E outra coisa que você falou também que eu achei sensacional é o seguinte, é meio cruel você hoje em dia ser praticamente obrigado a ser um influenciador para ter um destaque profissional. porque se o fulano de tal é influenciador ele automaticamente se eu estou concorrendo para uma vaga de emprego com ele eu também vou ter que ser influenciador. E se eu e o fulano de tal somos influenciadores Joãozinho vai ser influenciador. E isso vai criando um ambiente onde todo mundo fala coisas lindas e maravilhosas o tempo todo e a realidade vai sendo colocada de lado. Entendeu? É muito louco. O que virou, cara? Virou a rede social. O LinkedIn virou a maior dinâmica de grupo do mundo porque você está ali competindo com as pessoas é quem fala a frase mais bonita fala não sei o que é desleal porque tem gente que é tímida tem gente que não gosta de falar e a gente precisa respeitar isso às vezes o cara não fica profissional mas ele não sabe juntar A com B na fala dele e está tudo bem, cara sabe? É foda, virar exatamente Bruno muito obrigado por ter assistido aos convites foi sensacional esse papo cara vocês que assistiram até aqui já devem ter percebido que realmente a gente precisa de mais humanização humanização verdadeira não só humanização das palavras lindas e maravilhosas a gente precisa de mais empatia de mais compreensão a gente fez um episódio com uma coach e ela falou sobre perfis de pessoas e assim o que eu percebo é que todo mundo quer ser extrovertido e parece que o introvertido virou quase uma deficiência nos processos seletivos e nas admissões das empresas só que entenda o seguinte o introvertido ele tem uma visão muito mais crítica às vezes ele está ali quieto mas não é porque ele está tímido ele está analisando a situação e às vezes dele vai sair a solução de vários problemas então é uma coisa assim muito louca acho que todo mundo quer falar e pouca gente quer ouvir entendeu? eu acho que as redes sociais hoje em dia é isso todo mundo está falando muito, muito alto e pouca gente para para ouvir para prestar atenção e para tentar entender o que está acontecendo e fica essa loucura eu acho que não parece mas eu eu sou uma pessoa muito na minha assim não sou uma pessoa que gosta muito de sair de casa então para mim a pandemia foi ótima porque eu tive uma desculpa para ficar o tempo todo dentro de casa e não socializar muito eu não sou uma pessoa que todo mundo olha e fala nossa você deve ser aquela pessoa que senta na mesa de bar e tenta roubar todos os holopotes para ser cara o meu papel numa mesa de bar é aquela pessoa que fica quietinha num canto e só solta uma piadinha quando surge uma oportunidade todo mundo dá risada e eu fico mais uma hora quieto esperando a próxima piada esse sou eu só dá um punch muito obrigado Bruno muito obrigado Bruno agora eu vou chamar o Fábio Oliveira também para encerrar aqui senão daqui a pouco a gente vai bater o papo e vai para mais uma hora de episódio Fábio Oliveira é com você Bruno muito obrigado por ter participado desse Insidercast o Insidercast foi muito diferente por algumas razões primeiro por ter você aqui com a gente contando todas essas verdades do LinkedIn segundo porque a gente não tem a Bá Rodrigues que está curtindo esse frio em Aspen hoje o dia que a gente está gravando está por volta de 6 graus então ela já aproveitou e fugiu para Aspen para curtir o friozinho em Aspen e o que ficou de Insidercast usando uma palavra aqui também rebuscada do LinkedIn desse episódio é que você tem que ser você mesmo na rede social não adianta colocar a máscara como o Bruno falou não adianta ser outra pessoa seja você mesmo eu fico vendo também muitas coisas por exemplo pessoas que colocam fotos e frases nas redes sociais pegam frases copiadas e colocam a própria foto isso não é legal poste você mesmo poste as suas ideias não faça que nem eu fiz também fiquei 20 anos no mercado mais de 20 anos no mercado corporativo sem mostrar o meu trabalho fui começar a mostrar o meu trabalho esse ano agora no Insidercast então eu sempre digo sempre recomendo o que o Bruno falou seja você mesmo poste coisas genuínas e seja seja uma pessoa que tenha visão do que a outra vai ver se coloque no lugar do outro para qual audiência você está falando o LinkedIn é uma rede corporativa mas dá para ser diferente como o Bruno falou ainda bem que o Bruno não acreditou que esse podcast não estava sendo gravado graças a Deus Insiders vocês chegaram até aqui estão ouvindo a gente então se vocês gostaram desse episódio segue a gente nas redes sociais a gente está no arroba Insidercast no LinkedIn a gente está no Instagram no arroba Insidercast e também se tiver dúvidas críticas sugestões envia para a gente no contato arroba insidercom.com pode enviar meme também que a gente vai estar aceitando eu vou desligando a nave do Insidercast a gente vai ficando por aqui vejo vocês num próximo episódio e fui